Bem-vindos ao spring! Olá pessoal! Eu sou a professora Jaque. E eu sou a professora Mei-Ling. E hoje nós temos um vocab útil para seasons. Seasons são estações. Nós temos quatro estações. Spring, a primavera. Winter, inverno. Summer, verão. E fall, autumn, que é o outono. Fall, mais utilizado no inglês americano. Autumn, mais utilizado no inglês britânico. E a proposta de hoje é de uma atividade, um vídeo um pouco diferente. A Mei vai descrever para você cada estação do ano com o objetivo de fazermos uma atividade de compreensão e também ensinar palavras, vocabulário comum dentro de cada estação. Por esse motivo, a fala dela vai ser legendada, mas você vai perceber que dentro da legenda vão ter lacunas. Essas lacunas podem ser preenchidas com as palavras que estão aqui na descrição. Então, já dá uma olhada na descrição. Tem uma lista de palavras ali. Você vai precisar daquelas palavras para completar essas lacunas. Isso vai ser um treino para o seu listening skill, para a sua compreensão e para que você lembre desse vocabulário para essas estações. E também, eu espero que vocês tenham divertido. In the winter, the days are cold, and in some places it snows. In the winter, we wear warm clothes like scarves and beanies to protect us from the freezing temperatures. In the winter, we can go skiing or build a snowman. Do you wanna build a snowman? In the fall, the days are chilly and windy. In the fall, the leaves turn brown and fall to the ground. We start wearing jackets. We start wearing jackets. Crops are harvested. And it's the season for pumpkin-spiced foods. And... Halloween! In the summer, the days are hot and sunny. We turn back our clocks to enjoy summertime. Summer is the time for vacations. We can go to the beach and build sandcastles. Or we can go camping. Be sure to always wear lots of sunscreen and bug repellent. Spring is the season for life. On these warm days, baby animals are born and flowers bloom in the field. Though, it's not so good for people who have allergies, like hay fever. Ache! It's the season where Poland floats in the air. It is also the season for spring cleaning, when we thoroughly clean a place. And then we want to know about you! What's your favorite season? Don't forget to practice, create, create and share with us! Thank you very much, guys! And we'll see you next time! Bye! See ya! Bye! 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 Tchau.